Os projetos que eu impedi que fossem aprovados passam de 500, porque eu dividi com alguns deputados e nós ficamos igual um cão de guarda nessas comissões, porque existem mecanismos que você pode, um deputado sozinho não aprova nada, mas um deputado sozinho pode fazer um estrago, se ele conhecer o regimento interno da casa e usar o regimento, ele pode obstruir as sessões e foi nisso que eu me aperfeiçoei, então a esquerda quando me viu falou que eu falei, quem é esse cara? Eu com quatro meses na Câmara, eu consegui bloquear sozinho um projeto comunista, que era o projeto de taxar as grandes fortunas do Brasil. Aí ele iniciou os ataques contra o senhor, que eu lembro disso, muito ataque. Quem é esse camarada? Quatro meses aqui dentro. O projeto estava para ser aprovado quando eu levantei uma questão de ordem dentro de uma comissão e ele era terminativo ali. Aí quando começaram a ver a dificuldade, eu chamei mais um amigo e outro, nós derrubamos a sessão e o projeto perdeu a validade.